Fala galera que é Brex, e hoje nós estamos no Conan Exiles, nossa sériezinha na Ilha de Cipta. Galera, no último episódio a gente foi buscar alguns NPCs e deu uma bela explorada naquele navio que tem ali pra cima, por aqui assim ó, nessa areazinha aqui, tá? E perdemos a nossa dignidade naquele navio, né? E galera, como vocês podem ver, eu tô aqui com o meu amiguinho Imperadora, que você tá brincando aqui comigo. Fala aí galera, beleza? E galera, hoje eu quero dar uma buscada em alguns NPCs melhores, tá? Nessa última atualização saiu o... como é que é o nome? Os Guerreiros Malditos, tá? Que eles aparecem aqui no meio do mapa, tá? E eu quero ver se eu consigo pegar alguns pra nós testar eles, tá? Até porque o Imperador pegou um, né? É, eu peguei um lá na caixinha galera, foi a sorte. E cara, o bichinho tá com vida viu? Bonzinho cara, por ser nível 2 ainda galera, é muito bom. Bom, então, vamos lá, eu tô aqui, eu acabei pegando um Guerreirinho nível 2 aqui, deixa eu tirar do V, ó. Tá com, tá com, tá com, tá com tique, é? Tô com tique nervoso, eu quero ir pra batalha logo. Ó galera, eu peguei um Guerreirinho Lemuriano nível 2, tá? Eu peguei ele mais ou menos por aqui, aonde é que nós fomos naquele dia ali com o Imperador, tá? E botei uma armadurinha meio, né? Meio, meio, ao menos, nele. E já estamos com um porretinho e um escudinho aqui pra ele. Vocês viram na nossa sériezinha ali do Exílio que o escudinho tá valendo muito a pena no Guerreiro, né? Então, vamos ver se aqui na ilha também vai ajudar. Se não me engano, a agilidade dele tem que tá boa, né? Então, vamos ver. O Pirex. Olha pra esse cara, não parece uma tartaruga com essa cabeça aqui? Nossa, é um melão essa careca, hein? Eu já botei um turbante, porque olha só isso aqui, ó. Eu vou colocar o meu também. Esse combinou contigo, viu? É. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu acho que eu errei o lugar. Peraí. Onde é que é que eu botei o livrador? Bom, então, galera. A gente quer vir aqui, ó, nesse acampamentinho que tem aqui, ó. Aqui, nesse... Aqui era um dos altars. Tá? Eles acabaram colocando os... Ô, miséria, espera eu! Ô, você não tá aqui não, Félio? Não, eu tô aqui. AAAAAAAA! Nossa Senhora. Sacanagem. Bom, tem uma... Naquele altar lá, eles pegaram e botaram um acampamento desses guerreiros malditos. Eu quero ir lá dar uma olhadinha. É... Pra nós não ter que tá brigando com os nossos vizinhos, né? Já brigou com os vizinhos, o Imperador? Rapaz, tomei um couro de tantos vizinhos que tem nesse lugar aí, mano. Deixa quieto. Vamos... Vamos sair longe dos vizinhos, senão a gente não vai apanhar deles. Vamos lá. Se não me engano, tem um... Boss Escorpião aqui, né? Tem. Aqui em cima, acho que se eu não me engano, pra esse lado aqui, ó. Tá vendo onde tá aqueles ossos lá na frente, ó? Aham. É o famoso escorce... Miséria, não fala isso! Escorpião. Foi mal. É o escorpião. Quem assiste nossos canais sabe o nome desse bicho aí. Foi mal, Felix. Ficou sem querer. Ai, meu Deus do céu. Vamos ali pegar os NPC, os malditos. Depois a gente... Depois a gente brinca com o... Escorpião. Escorpião! 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 Eu não sei de nada. Eu tô com uma lança. Eu vou meter a lança. Eu vou meter o machado. Eu vou meter a careca. Ai, tu não me facilita, né, véi? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, é aqui, Felix? É. É, então. É, eu literalmente é aqui onde os malditos moram. Vamos colocar já os porretes nele? Como que vai ser? Eu vou botar minha cama aqui primeiro. Eu vou tacar o porrete nele aqui já. Não sei como que é os bichos aí, né? Então, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, tá? Então, eu não sei se os bichos vão sobreviver. Já vou deixar bem claro. Beleza, tá suave, galera. É normal, né? Perder NPC faz parte aqui na Ilha de Cipro. Ó, aqui, se não me engano, tem uns. Vamos dar uma olhadinha. Olha ele de perto aí. Aí, eles estão com uma armadura pesada, viu? Ah, é? Chama um aí, chama um aí, chama um aí pra nós ver. Meu filho, volta! Eita, velho. Mano, eles têm armadura do Cimério, pirex. Cara, olha o tamanho da espada do maluco, velho! Eita, uma espada dessa aí, ó. Nossa senhora, eu quase morri. Ó, pirex, teve o 3, pirex. Derrubou nenhum. Já... Já derruba. Nossa, passou a lambida aqui e já fui. Nossa, mano, uma espada errada. Cara, esse maluco deve ser forte. Mano, o meu é nível 2, pirex. Esse aqui é nível 3, cara. Preciso ter uma noção. Derruba o arqueiro ali. Caraca, bicho. Cara, o meu guerreiro lemuriano tá quase morto. Cara, o bicho é forte mesmo, pirex. Cê é louco, picho. Deixa eu pegar esse maluco aqui, devolvei. Segue. Eu vou levar. Esse aqui é nível 1? Esse aqui dá pra matar depois. Cadê o... Esse aqui... Esse aqui eu vou levar lá pra casa. Pera aí. Só um minutinho aqui, galera. Vai lá, vai lá. Ai, ai. Bom, galera, guerreirinho nível 3 na roda da dor. Eu botei naquelas minhas pequenininhas ali. Tá? E vamos tentar. Se não me engano, tem cozinheiro aqui dentro, tá? Oh, aí sim, hein? Tem que dar uma olhada. Olha, tem dois ali, ó. Na direita tem dois. É, ali, inclusive... Tem três, velho. Olha lá, ó. É, tem um arqueiro lá em cima. Aquilo lá de cima, se não me engano, é arqueiro, tá? Ah, aqui... Aqui acho que tem caixa também, não tem? Tem, e se não me engano, nesse aqui tem a chance de vir a Danlisia. Ô, louco, bicho. Aí é bom, hein? E esse buraco aqui? É, esse buraco é normal do mapa. Ah, tá. Nossa, nível 4. Carcereiro, Pirex. Esse aí é o carcereiro da caixa. É o carcereiro? Então tem que matar. É, o carcereiro. Esse tem que matar. Volta aqui, fila lá da gaita. Ué, não tem NPC na caixa, velho? Ai, fila lá da gaita. Batei. Aí, foi. Será que tem como derrubar esse carcereiro aí, velho? Não, porque ele não tem a barrinha. Ah, tá. Esse aí, arqueiro... Esse aqui é nível 3. Deixa eu ver esse aqui. Ah, os dois é nível 3. Vai levar? Não sei, daria pra levar pra fazer defesa. Aqui derrubei. É, já juntaram no campo aí, né? É, não tem muito o que fazer aqui. Então... Deixa eu só derrubar aqui. Então, galera. O carcereiro, que é aquele ali que a gente derrubou, ele é dono dessa chave aqui que eu peguei, ó. Dessa chavezinha aqui, ó. Essa chave, ela vai abrir essas gaiolinhas aqui, ó. O problema é que não tem nenhum NPC aqui. Será que vai igual? Então, se você usar, ele vai abrir. Só que se não tem NPC dentro, eu acho que você perde a chave. Você tem que ir no lugar onde tem o NPC por dentro. Porque no meu lugar, ele tinha o NPC dentro, né? É, então vamos guardar essa chave e vamos guardar pra uma outra hora se a gente achar uma selinha dessas aqui com um NPC. Tá? Aqui tem... Tem uma caixinha aqui, ó. Opa, picareta de ferro, casca, tintura e vinho. Tá, tem dois arqueiros. E aí, o que que eu acho? Deixemos? Vamos deixar eles aqui por enquanto e vamos ali dentro ver. Se não tiver, a gente leva eles. É. Se não me engano, deve ter um cozinheiro logo aqui na entrada. Então, tem que cuidar que ele tem faca. Ele tem... Ali, ó. Eu só não sei se ele é nível 3 ou 2. Opa, tem mais gente aqui. Tem mais, cara. Tem NPC pra caramba aqui, bicho. O que que é isso aqui? Cozinheiro nível 3. Nem! Olha, e carpinteiro nível 3 também, Peregris. Nossa senhora, velho. Vamos fechar todas. Pauletto do mundo. Vai, 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 vai. Aê, boa. Cadê? Tem um aqui que... Cadê o... O carpinteiro foi aí, ó. Cadê o... Ué, cadê o cozinheiro? Não sei. O carpinteiro tá aqui, ó. O cozinheiro tá aqui atrás da fogueira, ó. Ele caiu a queimar, ó. Coitado. Ai, vamo levando aí. Fazer o quê? Vamo levando. Deixa eu levar ele lá pra fora, lá. Vamo levando. Que, olha, galera. Hoje a gente vai tá equipado. Tá bem tranquilão. Bom, galera, agora já tem... Olha, já foi melhor do que eu imaginava. Nós tamo com um cozinheiro nível 3 e um carpinteiro nível 3. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Se não me engano, tem mais NPC por aqui. E tem uns baúzinhos aqui, que dá pra nós dar uma exploradinha aqui, ó. Opa. Tem um negócio pra interagir aqui, pirex, ó. O baú apareceu vazio. Sacanagem. Onde é que tem? Tem uns que tá bugado mesmo. Aqui, ó. Onde eu tô? Tem um bagulho aqui, ó. Um pilar, tipo, um pilar. Você precisa de uma pá. Ah, então eu vou falar de novo. Opa. Essência menor. Boa. Estamos pegando esses essências. Tem um manto de coisa. Se não me engano, tem um... Pera aí. Aqui, ó. Tem outro baúzinho aqui, no pé da escada. Tem outro baúzinho? Uhum. Ué, cadê esse guerreiro daqui de cima, que eu achei que tinha guerreiro aqui no centro? Então, em teoria, era pra aparecer alguns aqui, ó. Se não me engano. Ó, tem um negócio aqui também, pirex, que eu aprendi, ó. Coisa de mim. Ué. Aqui no centro. Volta, 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 volta. Eu tô aqui em cima, cadê tudo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem um altar? Aham. Onde eu tô aqui, ó. Você aprende umas paradas aqui dentro. Pera aí, deixa eu fazer a volta, então. Você aprendeu bancada de análise e construções ancestrais, aí. É o quê? Aqui? Uhum. Opa! Coisa interessante aqui, ó. Minhas anotações sobre o funcionamento do altar telúrico. Blá, 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 blá. Até que o pessoal já tinha visto. Achou mais NPC aqui? Tem ali na frente. Cadê? E eu acho que é nível 3, por causa da armadura. É. Parece mesmo. O que que é guerreira? Pô, tem 3, cara. Não, não, não. É 3, aí. Ô, miséria. Tá caindo aqui embaixo. Eita, João! Corre, Berg! Cuidado aí, que tem dois guerreiros aí atrás de você. Ah, não. Não, nem vi. Não te preocupa. Derruba esse aí. Me ajuda aqui. Ah, mano. Vai, segura eles aí, pô. Tô segurando. Entre aspas. Tem um. Ah, meu Deus do céu. Corre, pire. Cara, olha o tamanho do espaço maluco, véi. Uma tente, mó... Nossa, véi. Ah, meu Deus do céu. Toma agora, toma agora. Ai, sai. Fela. Nossa, véi. O bicho é forte, pirei. Nossa senhora, me passaram uma lambida aqui. Ô, louco. Quase que eu fui. Mano do céu, não dá pra tomar um combo desses bichos, não. Ai, meu Deus do céu. Meu guerreirinho do nível 2 vai dormir. Nossa, ele conseguiu. Nossa, vou... Olha o meu guerreiro. Olha o meu guerreiro. Olha o meu guerreiro. Meu... 74 nevino. Esse daqui quase que viu o genérico. Cara, é um combatente nível 2. Eu fiz todo esse estrago, véi. É muito forte, muito forte. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito forte, você é louco. Ai, meu Deus do céu. Esse é... Cara, acho que ele tá... Sai com um monte de essência agora aqui. Deixa eu ver quantas tem aqui. Tem 3 instável e 9 menor. Show. Dá bastante coisa. Vamos levar esses aqui lá. Bora lá, bora lá. Que eu acho que... Por hoje tá bom, né? Rendeu demais, cara. Um acampamentinho desse, tudo isso de lacai, isso é louco. Cara, e é tudo nível 3 e 2. Eu pego esse 2 aqui. Quer um nível 3 pra ti? Não, leva o 2 mesmo. O 2 meu já tá dando conta do recado. Ai, já spawnou aí, ó. Arqueirinha 3 aí, ó. Não, ela... Eu acho que ela levantou. Ah, é verdade. O problema é que eu não sei se nós vamos ter rodador pra tudo. É, vai faltar lugar, hein. Vamos fazer o seguinte. Uma das coisas que eu quero saber é se eles dropam as armaduras. Vamos fazer... Pega... É, pega o... Pega aquele nível 3 e daí eu... Esse nível 2 a gente mata. Ele é. Ó, dropou... Hum? Peraí. Ele dropou aí. Revestimento espectral. Ah, isso aí é pra colocar na arma. Essa é uma poção que você dá mais dano em morto-vivo. Quando você tá equipado com esse daí. Tipo veneno pra morto-vivo. Cursed Archer. Cadê o outro? Só as. É, não dropou a... A coisa. Ó, imperador. Pega esse daqui pra ti, ó. Pode pegar. Já tem uns dois lá. Cara, o meu guerreirinho tá com menos da... Deixa eu tomar uns gorau aqui que a minha vida também lá não tá das melhores. Bom, galera. Já voltei pra base aqui. O imperador já colocou o guerreirinho dele na roda da dor ali. Ih, cara. Foi melhor do que eu imaginei. Conseguimos dois guerreiros nível 3. Dois arqueiros nível 3. E um cozinheiro e um carpinteiro nível 3. Então o negócio foi... Olha. Foi bom. Por que que tu tá se abaixando aí? Eu vi o bicho trabalhando aqui. Tá bom. Olha aí, galera. Já tá quase... Tá quase pronto aqui, ó. Bom, eu ia tentar matar aquele boss que tinha ali perto, mas começou uma vorache. Então ia ser meio difícil da gente conseguir. Então vamos tentar fazer os guerreirinhos nível 3 ficarem prontos. E daí a gente pode tentar outras coisas, né? Porque esse guerreirinho aqui quase faleceu. Quase que ela foi ver Genésio. Então, galera. Eu vou fazer o seguinte. Como eles não estão prontos ainda, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, Imperador. Tamo junto, hein? O lucro foi bom, né? Vai testar esses lichos aí e matar aquele boss. Eu vou dar um arqueirinho e um guerreiro nível 3 pro Imperador. Que daí também vai ter uma defesa pra base dele. E, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostaram, deixem o like e compartilha. Imperador, muito obrigado por estar aqui. Tamo junto, galera. Um oração aí pra vocês. Lembrando, galera. O Imperador também tá fazendo vídeo dessa seriezinha aqui na Ilha de Sipta. E no Exílio também, junto comigo, tá? Galera, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!